O Ministério da Educação anunciou que planeja fazer um novo corte orçamentário para as universidades e institutos federais a partir do próximo ano. Quase 995 milhões devem deixar de ser repassados e o Piauí, claro, será atingido. Mesmo com a previsão de orçamento maior para o próximo ano, a expectativa do Ministério da Educação é de cortar cerca de 995 milhões de reais que seriam destinados a universidades e institutos federais de ensino em todo o país. A Universidade Federal do Piauí deve ter cerca de 20 milhões a menos, o que preocupa os docentes. A educação é um direito público inalienável e deve ser ofertado pelo Estado brasileiro. Então, quando o governo corta do orçamento das universidades, que está congelada há cinco anos, pelo menos 18%, isso significa menos investimento em educação, exatamente no momento em que a gente precisa de mais investimentos em educação. Os cortes são nas despesas consideradas não obrigatórias, o que seria utilizado para investimentos e pode ultrapassar 17% do total. São recursos que seriam utilizados no custeio com água, energia, obras e programas de assistência estudantil, por exemplo. Dentro das despesas de custeio, como água, luz e serviços, houve corte de 951,1 milhões de reais, ou seja, menos 17,5% se comparado aos valores deste ano. A previsão total para 2021 neste item é de 4,4 bilhões de reais. Destes, 58,38% estão condicionados à aprovação do Congresso, o que equivale a 2,5 bilhões de reais. A verba prevista em 2021 para o Programa Nacional de Assistência Estudantil é de 857,8 milhões de reais, uma queda de 18%. Com isso, o programa perderá 187,8 milhões de reais, caso os valores não sejam alterados no Congresso. Os recursos destinados para os investimentos, como obras e reformas, também tiveram uma redução de 15%. O total aprovado é de 249,2 milhões, menos 43,4 milhões comparados a 2020. A Universidade Federal do Piauí vem experimentando um processo de restrição orçamentária desde 2015. Segundo a reitoria, 80% do orçamento da instituição é comprometido com o pagamento da folha de pessoal. O restante dos recursos para investimento e custeio vem reduzindo drasticamente. A expectativa agora é de conseguir reverter o quadro no Congresso Nacional. Nós temos a esperança de que o Congresso, nossos parlamentares, consigam uma forma de reverter isso. Porque senão vai ser muito difícil para as universidades, para a nossa universidade também, é conseguir superar de forma, eu diria, satisfatória, essa nova redução orçamentária. Enquanto isso, a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais tenta reverter no Congresso não apenas os cortes, mas pede a inclusão de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais no orçamento para repor os valores que já haviam sido cortados nesse ano em mais de 320 campi em todos os estados. Então, vamos lá.